Tem vários, tem vários, tem vários, tem vários Tem vários moleque achando que é zica Porque tá escutando porota na neta Fazendo dinheiro, mudando de vida Enquanto esses negros jogam Minecraft Lei disciplina na pista, ela conta Se mantém em âmba, você não é cobrado Não fuma essa ponta, só vem na lupa Vai eu desce, mano, que é emocionante Se você quer guerra, eu quero é guerra Se você quer paz, eu quero um em dobro Se um nego falha e não ganha um pico E se você tá ganhando, eu ganho um em dobro Caiu pra pista no ponte da trinta E a bala crava, a rádio é feita e do trecho Na rana, poxa, estou me dejo agora, menina Se os bafes gostam, sentem o cheiro no dedo O mundo dá volta, essa vida é caponta Se o doze tá sujo, eu vou de missão Na mesa, os quem que tem minha idade Eu não troco ideia, se a santa não é lua Ela senta, ela para, ela para, ela pede Sabe que o nego tem bag forrado É que tem vários mano que é plug da net Mas não fica a história desses negros errados Da foda, tá foda, taxa por baixo do pano Faz a transferência direto, só tá me devendo Vai me pagando, aqui é a rua, não é um banco sem tela E a cobrança é dura, vai esclarecendo Todos os BR que aparecem pro país Mandaram a borra, junto com o endereço Agora a brota não vai tirar sua base Nós repetimos o ruragem O outro sabe, ela nasce sempre sagaz Na gasto espanhola, hoje é sagaz Beco e vi ela pra picar no balde E eu fumo mais, bebo só drag Não aguento mais, mas ela só vai Ela mamando, sentando gostoso Essa filha da puta que acaba com o pai Me desamizade com o mano Franklin agora, ele me deve também Pediu um troco na noite passada E eu entreguei só em nota de 100 Bem-vindo, foco igual o quimista Peguei essa porra e eu transformei Uma casa pra minha coroa Jogo na garagem uma Mercedes-Benz Dia de alta, olha, eu sou nesse dia de alta Bota, eu sei se aproximar Pra poder falar, meu time tá todo na moda Você quer pirata, toma Essa conta de dólar, honey Baby, deu sua hora Bye-bye, ela ficou na bota Dia de alta, olha, eu sou nesse dia de alta Bota, eu sei se aproximar Pra poder falar, meu time tá todo na moda Você quer pirata, toma Essa conta de dólar, honey Baby, deu sua hora Bye-bye, ela ficou na bota Paz moleque achando que é zica porque tá escutando boroca na net Fazendo dinheiro mudando dívida enquanto esses negros só caminhecem Lei de cipena na pista ela conta se mantém em a pôr você né cobrar Não fuma essa ponta só inala o bambu aí eu disse Esses mano que é emocionante Se você quer guerra eu quero é guerra Se você quer paz eu quero em dor Se o nego falido não ganha um pinho Quem cê tá ganhando eu ganho em dor Eu caio pra pista no pote da tinta e a bala crava a radia face do narito Na poxa estou me deja agarrar menina Se os bota em gostar sente o cheiro no dedo O mundo da volta essa vida é capota Se o doze tá sujo eu vou de me zoom Na mesa o whisky que tem minha idade Eu não troco ideia se assunto não é louco Ela senta ela para ela para ela pede E sabe que o nego tem a bag forrada É que tem vários mano que é plank da net Mas no fim da história esses nego é nada Tem vários moleque achando que é zica porque tá escutando boroca na net Fazendo dinheiro mudando dívida enquanto esses negros só caminhecem Lei de cipena na pista ela conta se mantém em a pôr você né cobrar O fulmo essa conta é só inalo Bamba e o�rio A cipena no meu mundo Mano eu quero mostrar